Boa tarde, tudo bem com vocês? O professor está aqui para mostrar como se faz um taco de golfe que nós vamos usar na nossa aula sobre esporte de taco Primeira coisa, você não precisa da ajuda do papai, não vai ter jeito não dá para fazer sozinho porque tem que cortar, precisa de força para segurar e para deixar bem firme Vocês vão precisar de garrafa pequena ou média garrafa pet tecido velho ou jornal algo para cortar, tesoura, faca, estilete cabo de vassoura e fita adesiva durex, durecão, fita crepe, tudo mais qualquer fita que dê para passar e segurar Eu já fiz um aqui e ficou bem firme você tem aqui o tecido com um frasco maior, uma garrafinha um pouco maior e agora eu vou demonstrar como vocês vão fazer Primeira coisa, vocês vão pedir para o papai cortar tirar a parte de cima fazer uma abinha cortar para encaixar o cabo e antes de encaixar esse cabo você tem que encher esse potinho de papel ou de tecido velho para ficar bem firme que essa é a base que você vai usar para bater na bolinha para dar direção na bolinha então se for uma coisa muito mole não vai dar efeito não precisa aí você vai pegar encaixar aqui pegar a fita começar a passar vou passar só um pouquinho que é só demonstração que eu já fiz para usar com vocês na hora que eu for mostrar como que se usa o cabo duas passagens já ficou firme peguei uma bolinha aqui dá para jogar tranquilamente de novo beleza? então é facinho tá? tentem fazer qualquer dúvida só manda mensagem lá no Google sala de aula ou no blog ou nas redes sociais também beleza? tchau obrigado